Boala, galera! Aqui é o Abut e hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, Octoclutches, que é o joguinho de aventura com o seu polvinho maneirão. Mano, é o seguinte, eu sou esse polvinho maneirão e preciso fazer missões. A minha primeira missão é deixar o tanque. Então, eu preciso sair desse tanque aqui, velho. Deixa o like, se inscreva no canal, bora lá, bora jogar! Mano, como que eu saio isso aí? Mas que fácil! Missão completa, conseguir sair do tanque, velho. Segunda missão, limpe a mesa toda bagunçada, dê para os cientistas os microscópios, tome um banho e regue uma planta. Como assim, cara? Então, a primeira missão é limpar a mesa. Mano, vamos limpar a mesa. Joga para lá, pegou jogo para lá. Olha, que isso? Um monte de McDonald's, cara. Engraçado que os cientistas nem estão me vendo, né? Eu estou fazendo uma bagunça na mesa e os caras não me veem. Estão pegando tudo e limpando a mesa. Tem até um peixe na mesa, cara. Joga para lá. Missão cumprida. Dê os microscópios para os cientistas. Cadê os microscópios? Ali em cima, velho. Vamos... Olha o Nemo. E aí, Nemo. Beleza, cara? Olha onde que eu subo, cara. Eu consigo subir por tudo? O que é isso, velho? Eu estou no teto, mano. Como assim, cara? Não posso quebrar, né? Olha isso. O cara conseguiu andar até no teto. Vai quebrar. O que é isso, velho? Eu estou voando. Calma. Solta. Deixa eu descer. Sai, rapaz. Ih, o peixe morreu. O que aconteceu? Beleza. Então eu tenho que subir aqui e dar para o meu amiguinho. Já dei para ele. Tome um banho. Tome um banho, cara. Ih, agora é para eu tomar um banho. Coitado do pe... Mano, eu batei o peixinho? Que dó. Beleza. Tome um banho. Onde eu vou tomar banho, cara? Ih, rapaz. Será que eu tinha que ter tomado... Aqui. Eu acho que aqui dá para tomar um banho. Subiu aqui. Era isso mesmo. Tomei um banho com o meu polvinho maneirão. Agora regue uma planta. Ali é a planta, velho. Calma. Eu vou subir lá. Pelas paredes mesmo que o meu polvinho é melhor que a aranha, cara. Pegou. Ih, caiu. Quebrou. Não quebrou. Pega. Não joga a planta, senão vai quebrar. Pega a planta e vamos molhar ela para completar a última missão. Vamos subir aqui. Tem que jogar? Jogou. Planta molhada. Pronto, velho. Escanei o peixe árvore? Peixe árvore, cara? Esse aqui, será? Será que é esse peixe, velho? Eu acho que não é esse peixe. Ou será que é esse daqui? Cara, vou tentar com esse peixe aqui. Acho que eu subo. Vamos subindo. Ah, não. Eu acho que é escanei três peixes. Se é três peixes, então eu pego esse daqui. Isso não, cara. Esse peixe aqui. E vamos escanear ele. As aventuras do polvinho cerelepo. Dois peixes. Agora falta aquele ali. Pulou. Mano, engraçado que isso daqui não é um peixe, né? Um quadro. Subir. E jogar o peixe. Boa demais. Missão completa, hein? Use o scanner de mão para escapar do quarto. Mano, olha o cientista. Tá no chão, cara. Aqui é o scanner de mão. É só clicar ali? Cara, eu acho que eu tenho que levar o cientista, velho. Usar a mão dele. Caraca, velho. É isso mesmo? Mano, como assim, velho? Beleza. Escape para o banheiro. O que é isso, cara? Não consigo abrir a porta? Foi, consegui. Onde é o banheiro? Engraçado que ninguém me vê, né? E aí, amiguinho? Ninguém me vê. Aqui não é o banheiro. Ó, vamos por aqui. Se não posso... Me pego pela luz! Caraca, velha luz. Ah! Fuge, 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 fuge. Ah, me pegou. Me pegaram. Sorte que reiniciou aqui mesmo. Mano, escape para o banheiro. Onde está o banheiro, velho? Onde está esse banheiro, velho? Olha o banheiro ali. Nossa, o que eu faço? Ah! Nossa, velho. Eu tenho que vir por aqui? Deixa eu observar. Como que eu faço para ir ali? Eu tenho que ir por cima, cara. Olha isso! Mano, esse polvinho é muito bom, cara. E para o banheiro? E estou de ponta cabeça, cara. Olha lá o cara do banheiro. Ajude a pessoa que está necessitando. Eu tenho que dar o papel para ele. Ah, rapaz. Olha aí. Eu tenho que levar o papel para o cara? Pula para cá, rapaz. Onde tem papel higiênico? Isso. Como que pega papel higiênico para dar para o cara ali? Cara, você está no banheiro, meu amiguinho? Você não está me vendo aqui, não? Aqui. Eu sabia que estava por aqui, velho. Pega. Pega logo. Pega um papel. Sai daí, cara. Está preso? Como que eu pego? Pega um papel higiênico. Só um. Agora vamos subir. E dá para o policial que está precisando fazer não sei o que com papel higiênico, cara. E aí, meu amiguinho? Mano, escape pelo esgoto. Mano, eu já sei. É aqui nessa privada aqui, ó. Está brilhando, velho. Fim? Acabou? Vamos jogar isso aí. Mano, o jogo era só isso, velho. Voltei do começo? Como assim? Que estranho, cara. Mano, eu acho que o jogo era só isso. Mas eu vou continuar as missões. Vou fazer de novo para tentar fazer outra coisa. Vamos fazer rapidão. E aí, meu amiguinho, vamos lá. Boa demais, agora eu subo aqui, jogo o peixe, explodo tudo, derrubo o cientista. Agora eu corro, pego a mão dele e vou colocar ali pra liberar. Olha isso, velho. Ih, já caí. Calma aí, agora eu quero pular. E, mano, ah, eu queria entrar. Vai dar pra entrar? Eita. Ah, não, aqui eu tô saindo, seu besta. Tô voltando pro meu lugar? Ah, mano, eu queria vir por aqui, ó. Consegui! Era isso que eu queria, velho. Só que aqui não tem novas missões. Dá pra eu quebrar? Quebrar e liberar meus amiguinhos? Calma aí, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Não dá, cara. Eu acho que a missão, o joguinho, é só aquilo ali mesmo, velho. Eu cheguei aqui em outro quarto. Eu achei que ia ter mais missões, mas não tem. Não tem outras coisas. É só isso daqui mesmo que é o jogo, velho? Vou fazer o seguinte, eu vou por cima e vou tentar entrar em outro quarto. Aqui, ó. Aqui tem outro quarto. Que isso, velho? Tô preso! Ah! Que isso, mano? Pugou tudo o jogo, velho? Galera, sente! Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Polvinho! Polvinho! Desse jeito, tá escrito aqui. Se você gostou do vídeo, valeu! O abute chegar até o momento que travou tudo. Não tem mais o que fazer. Deixa o like e se inscreva no canal. Muito mais, muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau! Tchau! Tchau!